Tá agonizada, chegando aqui pra peceria, assim a sujeira do carro, vou deixar esses paletes aqui ó, de vez que nós carregamos cerveja aqui no pélico aqui, e daí tem que trazer os paletes, porque sempre quando o cara vem aqui o cara tá sem paletes. E aí o Vitinho veio aqui, carregou e não tinha paletes pra deixar, daí ficou devendo 14 paletes, daí o Márcio mandou trazer 28 já, pra deixar 14 de reserva, pra hora que vem carregar aqui de novo já tem 14 paletes de reserva, daí eu vou jogar pro chão aqui agora, Vou jogar pro chão, fazer duas pilinhas aqui, e tudo certo aí, e depois lá pro cotinha lá pra me tornar, pra me descarregar. Ai ai ai, é multifunções, e ó, é aquilo ditado que eu digo né, pra quem acha que é só passar pretinho e coisarada né, e aí ó, agora tem que fazer por amor, não é por mídia, é por amor. E se não fizer por amor, não faz isso aqui, eu vou descarregar, porque já está em 5 horas, e aí eu vou me lascar. Só obrigado. Não deu tempo de filmar o doido. Tá agonizada, medonha. Meu Deus, sai pra lá, eu vou ter uma roxada aí, senti logo aí, fazer o carregamento da vitamina C, pegar uma laranquinha. Tô aqui na hora, vou rodar nela, o clima tá, como é que é, o tempo tá chuvoso, o clima tá tenso. É nossa, olha ali, a gente fez partinho. Ó, é só o pau. Eu não sei pra você entender, mas eu tô sem Instagram, sem Whatsapp, sem Facebook. A sorte que eu tô lembrando no globo, que ele vai lá te mandar uns vídeos, porque senão eu tava ferrado. Não sei o que que deu, ficou tudo. Eu descarreguei de manhã cedo e curti ali. Me ensinaram umas 9 horas, daí voltei pra dormir, daí eram umas 10h30 eu me acordei assim. Aí fiquei olhando, mas ninguém mandou mensagem, ninguém me informou, nem nada. Nem entrei no Whatsapp, não entrou na notificação. Daí fui responder ao Março, daí eu vi que não enviou a mensagem. Eu até pensei que era a minha conta da Vivo que tinha bloqueado, porque ele tá atrasado, eu não paguei ainda. Tem que pagar. Aí, eu tava vendo ali o Março que ligou. Ele ligou, daí falou que tava abogada nas internets, nas redes sociais. Mas... Aí nós temos de ir. Sentir da Guaí e fazer o carregamento em cima da varanda. E ninguém é bobo. Eu tava vendo uma acarrada de batata pra carregar, mas daí o... Ali é um desacão. Mas daí o Nito tirou o caminhão já lá, né? Daí não deu certo. Tem que ter almoxando lá pra... Pra Guaí pra carregar a laranja com o Irineu. Carregar o Irineu? Você não sabe nem o... O Irineu lá do Cerrado. Agora tá ligado e nem consigo jogar. Que hoje vai ter live, moço. Hoje vai ter live. Hoje vai ter live. Perdendo. Tanto é emocionado. Não consigo botar. Casco doido. Aí alguém aí mais no recinto de estimação? E daí... Ah! Aproveitando. Então fizeram uma pergunta lá pra perguntar se o teu namorado tá aí. Então... Quem me acompanha no Instagram... Sabe? Que Deus do primeiro dia que eu fui na casa com o Márcio Coisarada. Tipo... Eu é... Eu sempre muito apegado com o outro. Nossa... Nossa amizade não tem igual. Eu considero ela como uma irmã. E ela me considera como um irmão. Tá ligado? Tipo... Não tem... Falta de respeito um pouco. Eu gosto dela pra caralho. E ela gosta de mim pra caralho. Mas é como irmão. Nós consideramos como irmão. Nós brinquimos. Nós fizemos folia. Tiremos foto abraçado. Só que nós nos consideremos como irmão. E eu não falto do respeito com ela. E ela não falta o respeito comigo. E aí muita gente... Ah! Mas não tem como ter uma amizade entre homem e uma mulher. É... Qual é a gente tem? É só o homem não sei se é vergonha. É só o homem não sei se é vergonha. Porque a maioria dos homens... Ah! Uma mulher sorriu com o cara e acha que tá dando módia também. Não sei... Olha... Eu... Não gosto assim. Eu tenho amizade mulher. Eu tenho... Olha... Eu prefiro ter uma amizade do que tentar algo e não dar certo e perder a amizade. Eu sou desse tipo. Eu conservo as amizades. Então... Não... Não tem como né? Eu considero ela demais. Considero ela o pai mais demais. Considero a mãe Renata demais. E muita consideração de eles. O que eles estão fazendo por mim ali? Olha... Tinha... Qual é o patrão que traz um funcionário lá... Da casa do caralho lá de Santa Catarina. Lá dentro da casa do cara. Sem ter muito conhecimento. Porque eu conheci ele... Eu... Ele uns 3 meses... 3, 4 meses ali que eu conheci ele. Ele cara voltou dentro da casa dele. Ele deixou tudo aqui né? Daí... Não tem como né? O cara... Tipo... Isso daí é falta de consideração. Eu acho muita falta de consideração pra ter isso. Então... Entre eu e... Entre eu e a Emily... Entre eu e a Emily ali é só episódio. Não tem nada mais. Ah... O povo de fora... Porque olha... O comentário tá quente. Eu e ela temos na morena. Não sei o que... Mas não temos... Não temos namorando. Não temos ficando. Só amizade. Pode ter certeza. E eu considero ela demais. Ela é uma irmã... Uma irmã que eu não tive. Ficamos assim. Que é a classe humilha mesmo. E... Não temos namorando. É noite. Temos juntos. Tchau. Vamos dar ali pra tirar. E ninguém é bom. Tchau. O Patelino e o Bravinho já. Tchau. 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 Estou pensando em um carro que está sujo, não me explica. Olha aí. Deitado aí. Olha. Um carradão. Como é que está? Carradão, o caminhão caído para lá. Tu é doido mesmo. Aí. Ai, ai, ai. Que canseira que eu estou. O quarto foi para quem não mexeu em nada. Não vai. Estava laçado. E nem as caixas lá. Dá uma apertadinha na extinta para garantir. Depois está ali de novo. O Curitiba está longe ainda. Está longe e eu estou morto. Meu Deus. Essa viagem vai ficar para a história. Meu celular está bugado. Não está funcionando o WhatsApp. Nem nada. Não está funcionando. Aí, vai ficar para baixo. Ai, chama Ai, tá fraca lá aí Ou tá fraca o Bijan Amém